Olá, amiguinhos! Eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua vida? Você se sente completo ou vazio? Não saia daí, porque eu vou falar sobre isso de uma forma bem legal. A nossa vida sem Jesus é igual a essas folhas. É uma vida vazia, triste, sem graça, sem sentido. É uma vida sem a paz interior. E às vezes nós até tentamos preencher esse vazio. Com diversões, dinheiro, brinquedos caros. Mas nós preenchemos parcialmente. Assim como esses desenhos. Ainda faltam ser pintados. Agora quando entregamos nossa vida inteira a Deus, olha o que Ele faz. Ele dá um novo sentido para a nossa vida. Ela fica completa. Começamos a ser uma pessoa mais graça. Tudo que acontece na nossa vida, confiamos que Deus está no comando. Como está a sua vida? Está vazia? Se sentindo no fundo do poço? Ou você já tentou de tudo nesse mundo e não conseguiu preencher completamente? Amiguinhos, Deus deseja que sua vida seja completa. Convide Jesus para preencher na sua vida. Em Salmos 37,5 diz Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele e ele tudo fará. Se você gostou desse vídeo, então curta, compre, artilhe, se inscreva e aperte no sininho, tá? Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau!